Jovens que participam de manifestações de protesto recebem dinheiro para promover atos de violência. A denúncia foi feita pelo advogado dos dois rapazes presos no Rio de Janeiro acusados de acender e lançar o rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Segundo o advogado, os jovens são aliciados por grupos ou movimentos, mas ele não revelou quais são. O corpo de Santiago Andrade está sendo velado hoje no Memorial do Carmo, no Rio, onde será cremado. Jonas Tadeu Nunes, que acompanhou a prisão de Caio Silva de Souza na madrugada de ontem, em Feira de Santana, na Bahia, afirmou em entrevista concedida à Globo News que jovens recebem dinheiro para participar de manifestações na capital fluminense. Esse menino de ontem falou, eu participava das manifestações porque eu queria complementar o que eu ganhava no hospital que eu trabalho. E eu perguntei, quanto você ganhava? Ele falou, por cada manifestação eu ganhava R$ 150. Essa remuneração não é simplesmente para participar da passeata de forma pacífica, não. Os jovens que participam da passeata de forma pacífica não recebem remuneração. Ainda de acordo com Jonas Tadeu, que também defende o tatuador Fábio Raposo, existe uma rede de aliciamento. Tem muita gente fomentando isso. Quando tinha manifestação, iam buscar ele lá, davam transporte, davam os acessórios necessários para essa guerra. O delegado do caso, Maurício Luciano, garantiu que a polícia está investigando as denúncias. Há investigações no sentido de esclarecer toda essa cumplicidade, se há cumplicidade, a quem interessa, quem integra, o que cada um faz, qual é o papel de cada um, se é uma organização, se não é. Os dois rapazes estão detidos temporariamente no complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio. Eles foram indiciados por homicídio doloso qualificado, quando há a intenção de matar, por uso de artefato explosivo e crime de explosão. Caso sejam condenados, cada um pode pegar uma pena de até 35 anos de prisão. Caso sejam condenados por 21